Pessoal, eu estou aqui agora para falar da segunda parte da relação de minha coleção, que eu estou mostrando para vocês. Então, agora eu vou mostrar alguns tarôs que eu já utilizei há algum tempo e depois parei de utilizar, alguns que eu também não simpatizei muito com o visual deles, porque depois eu não me habituei tanto, adquiri e tal, inicialmente pensando em utilizar, mas acabei não utilizando. E alguns também que eu acabei gostando de usar também, usando até hoje. Então, hoje a gente ainda vai falar um pouco mais das cartas que a gente tem aqui, então, logo depois da vinheta. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e apertar o sininho, ok? Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, eu não sou muito fã do tarô de Marcélia, mas eu tenho algumas versões que vocês estão vendo aqui. Eu cheguei a usar ele algumas vezes, porque, na verdade, muita gente não usa o tarô de Marcélia, porque ele é mais difícil, porque ele não tem as cartas dos arcanos menores com todos os significados, então as pessoas se sentem menos à vontade e tal, mas não é essa a razão porque eu não uso. Na verdade, simpatizo mais com o padrão da Rider-Waite e de algumas que foram derivadas do Rider-Waite. E se fossem derivadas do tarô de Marcélia, talvez eu até utilizasse. E pela riqueza de simbolismos que acabam acontecendo naqueles que são derivados do Rider-Waite. Esse tarô, por exemplo, que é o tarô das bruxas, um dos tarôs das bruxas, eu acabei adquirindo ele porque ele é o tarô que foi usado no filme Viva ou Deixe Morrer, de James Bond. Olha como a ilustração deles é muito interessante, os arcanos maiores. Mas depois eu acabei descobrindo que os arcanos maiores e os menores estão dentro do padrão de Marcélia. Então, as cartas numéricas são daquele tipo que tem os números e os símbolos que se repetem. E eu quero chamar a atenção sobre essa carta aqui, que essa é uma carta que no filme Viva ou Deixe Morrer, 007, ele consegue um baralho só com essas cartas e pede para a taróloga com quem ele estava querendo ter um romance, para ela tirar uma carta e ela tira essa aqui e ele fez de propósito um baralho só com cartas desse tipo. Da primeira vez que ela tira, ela também pega essa, então ela acaba acreditando que realmente eles tinham que ter um caso. Então, aqui para mostrar a vocês como é um baralho bem bonito, usei ele muito pouco, justamente por ele ser dentro do padrão de tarô de Marcélia. Outro que é dentro do padrão de tarô de Marcélia é o tarô egípcio. Eu sempre tive uma relação muito boa, forte com tarôs egípcios, porque eu acredito muito que os significados das cartas têm uma relação muito forte com o Egito. Aqui a gente vê o padrão das cartas, como é bem interessante, com os simbolismos egípcios, dos deuses egípcios. E se vocês pararem para ver o significado mesmo de cada carta do tarô, arcanos maiores principalmente, estão associados a alguns deuses egípcios, como a sacerdotisa deusa Ísis, etc. E a gente pode encontrar vários exemplos de tarô desse tipo. Eu vou mostrar o outro lado agora para vocês. E aqui desse outro lado vocês veem esse outro tarô, que é o tarô egípcio Criê, que ele tenta reproduzir o que seria o verdadeiro tarô inspirado pelos egípcios. Ele então não tem aquela visão de arcanos maiores e menores, são 78 cartas em sequência. Então elas estão aqui e não tem os naipes, na verdade você tem que até encontrar as equivalências. É uma carta relativamente pequena e você tem que realmente entender bastante, estudar bastante, mesmo já tendo algum costume de utilizar os outros baralhos mais clássicos para poder fazer a interpretação. Apesar de que você tem aqui embaixo escrito o nome da carta e isso facilita bastante. É o baralho, é o tarô egípcio de Criê. Existe também o livro de Tote, que também pretende ser uma inspiração no que seria o tarô egípcio no significado original. É de Eteila, é uma autora importantíssima, tanto que vários autores citam ela também. O livro de Tote, que pretende ser exatamente uma espécie de restauração do que seria o tarô original. E as cartas são belíssimas aqui, a gente pode ver, deixa eu abrir isso aqui para vocês verem. Então as cartas são bem interessantes, mas também exige que a pessoa entenda mais de tarô, já que já tenha feito leituras em outros tarôs, os tarôs clássicos, para poder compreender o significado das cartas. Um outro baralho, outro tarô, que é misturei baralho com tarô, barô. Então esse aqui, o tarô renascentista de Giovanni Vaqueta, ele é um dos mais antigos também. É uma publicação brasileira da editora Isis. Vem nessa caixinha e dentro da caixinha, dentro de um padrão que vários tarôs seguem. Aí tem aqui o livro, bem completo, bem interessante. E o tarô vem dentro dessa caixinha aqui, que eu até, quando ela está dentro dessa caixinha, é a prova de que eu praticamente não usei. Porque eu quando uso, eu coloco dentro de um pack, de um saquinho, etc. Porque realmente não é a aparência que me agrada muito. Apesar de ser um tarô que a gente vê mesmo, que ele tem uma ilustração bem antiga, bem assim, estilo renascentista e tal. E mesmo tendo já passado por um tratamento mais atual, é um tarô que tem uma ilustração relativamente bonita, mas não criei uma simpatia e uma sintonia com ele, certo? Por isso acabei não usando. Fora também o fato de que são cartas mais flexíveis e com a menor qualidade. Elas não são com a qualidade tão grande assim. Agora, e é dentro do padrão de Marcelia. Esse outro aqui, também dentro do padrão de tarô de Marcelia, ele é um dos mais belos, porque ele utiliza as obras... É até difícil de abrir aqui. Vou tentar abrir de uma maneira que não prejudique. Ele utiliza as obras de Salvador Dali. Então, ele é todo baseado em Salvador Dali. Tem aqui o livreto em várias línguas. Então, a gente consegue... Tem, inclusive, o português, facilitando a nossa vida para quem não consegue ler em outra língua. E as cartas, elas são relativamente grandes. Então, a gente encontra as cartas com as ilustrações, utilizando obras de Salvador Dali. E bem grande, né? Vem também com as letras do alfabeto hebraico, né? E aí, você vê aqui em inglês, né? Aqui em espanhol, os nomes das cartas. E são cartas belíssimas, grandes. São mais complicadas para quem tem uma mão pequena para embaralhar, mas eu tenho uma mão grande, né? Mas, mesmo assim, eu ainda prefiro cartas menorezinhas. Mas, realmente, eu já usei algumas vezes e gostei muito do simbolismo das cartas. E são cartas que valem a pena mesmo, né? Esse investimento. Outra que eu estou relacionando aqui àqueles que eu não uso tanto, mas que são importantes do ponto de vista da didática, do tarot. Esse mesmo tarot mitológico, que é Juliette Charman Burke e Liz Green, a famosa autora de livros de astrologia. Então, eu já deixei esse livro aqui separado. Esse aqui eu uso mais o livro, que é interessante, porque ele aborda as cartas dentro da perspectiva da mitologia grega, né? Do que as cartas, porque as cartas, eu não fui muito fã também das ilustrações, né? Porque eu gosto muito de me identificar com as ilustrações, o resultado, o design e tal. E acabei não ficando tão afinizado com elas. e não usei ele como tarot, né? Uso mais o livro mesmo, né? Depois eu posso dizer que esse outro, que eu também não uso muito, apesar de ser... É um dos que eu tenho com a melhor qualidade e não uso tanto. Veja que ele é de uma caixa belíssima, né? E ela tem aquele imã, né? Que eu falei, para poder fechar, ficar fechadinho. Tem aquela qualidade também fantástica de apresentação, né? E as ilustrações são coloridas, né? Está todo em inglês, esse é importado. Alguns que eu comprei importado e que gostei demais, acabei comprando o nacional, que estava um preço mais barato, para poder utilizar o nacional e não estragar a carta original para usos mais importantes, eu poder ter a carta original. Mas esse não foi o caso. Esse daqui eu gostei muito das ilustrações, mas não adotei ele muito para usar. Ele tem uns simbolismos bem assim, contemporâneos e tal. E com uma representação também bem simbólica e tal. Interessante, bem onírico também. Olha como são as ilustrações belíssimas. Se inspirando muito nas várias mitologias, né? Então eu gosto muito do visual deles. Foi o que me atraiu a adquirir. E é um também dos que eu gosto, né? Do visual. Agora, ficou aqui essa bagunça aqui, mas tem uma aqui embaixo que eu gostaria de mostrar a vocês, que é esse do Ney Naif, que é um curso completo. Esse também é um dos que eu uso muito. O livro, mas praticamente não uso o tarot, por não ter gostado muito. O livro é muito completo, bem interessante, mas ele segue também o padrão de Marcélia, né? E, na verdade, não só segue o padrão de Marcélia, mas o desenho é o de Marcélia, só que perdendo um pouco a qualidade, né? Para mim, foi realmente uma ilustração que perdeu muito em comparação ao original de Marcélia. E a qualidade da carta também. Ela é mais quadradinha do que comprida e perde um pouco também a qualidade do visual. Esse outro aqui nem se fala, porque esse aqui, apesar de ter sido bem baratinho, eu não gostei muito. Eu também uso ele para poder conferir o significado das cartas quando eu estudo a análise comparativa. Ele tem um livreto, né? Que é até bonito, é bem interessante e tudo. Mas, eu acabei não usando muito as cartas. Tanto, você vê que ela está aqui até sem aparência de uso mesmo. E aí, está até, assim, difícil de tirar, porque realmente ele está pouco usado. Faz parte mesmo, são cartas mais da coleção, né? Ficou aqui mais uma. Então, a aparência dela é assim, mais ou menos. A carta... Está até fora de ordem, porque eu já usei, né? Eu não vou dizer que eu nunca usei. Mas, não é uma ilustração. É uma ilustração bem estilizada, bem interessante, mas, como ela segue muito o padrão de Marcélia, eu prefiro mais os que seguem o padrão de Rider Waite, né? E aí, eu vou deixar, por último, esse livro aqui, que eu considero muito didático. que está aqui atrás, o Tarot Claro e Simples, de Josephine Ellen Shaw. Ellen Shaw. Esse livro, ele vem acompanhado, né? Vem acompanhado de uma espécie de tabuleirozinho, né? Com a cruz celta, com os significados das posições na cruz celta, certo? Que vocês podem ver aqui. E as cartas são muito bonitas. Elas não têm uma qualidade boa, né? Mas, elas são muito bonitas. Porém, elas não são originais. Elas, na verdade, são... reproduzem o visual desse outro aqui, que é o Guilde de Tarot Royale. Não vou falar do Guilde de Tarot Royale, porque ele é um dos meus preferidos. E vamos ficar para um dos próximos vídeos mais adiante. Mas, saibam que esse daqui já é inspirado, de certa forma. Na verdade, é inspirado não. É a mesma. São as mesmas ilustrações do Guilde de Tarot. Só que com a carta num formato menor, pequenininho, tem muita ligação com a astrologia, né? E muitas coisas diferentes, inclusive, a consistência da carta é inferior ao outro, que é, na verdade, esse nem é o importado. esse é o produzido pela editora Isis. Eu não tenho importado desse, mas, mesmo assim, esse aqui ainda é com a qualidade melhor. Certo? Então, gente, era isso que tínhamos para hoje. Então, ficou aqui essa bagunça, né? Mas, é isso mesmo. no próximo vídeo, a gente continua com outros baralhos, e depois que acabarmos os baralhos, vamos falar melhor sobre os livros. Então, por hoje, vamos ficar com esses baralhos que eu mostrei, mas, no próximo vídeo, a gente vai mostrar mais e mais outros que ainda faltam. Depois que terminarmos os baralhos, a gente vai mostrar alguns livros que vocês viram ali e comentar um pouco sobre eles, ok? Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar o like e também de apertar o sininho para ter acesso a esses próximos vídeos que virão, ok? Até lá!